Música Grupo de extermínio, Polícia Federal prende Tenente Coronel e mais dois acusados de matar por encomenda em Goiás. Confisco de presentes, juiz manda recolher valor de presentes de casamento de um noivo condenado por morte no trânsito. Repatriação, a AGU diz que o Governo Federal não precisa repartir o bolo da nova arrecadação com estados e municípios. Os fatos do UDF e do entorno que você confere a partir de agora, aqui no Bande Cidade 1ª edição. Olá, boa tarde. As novas datas para o Enem vão coincidir com as provas da 1ª e da 2ª fases do PAS, da UNB. Quem está nesses níveis do programa de avaliação seriada faz o Enem apenas como treinamento. O Exame Nacional Definitivo é só para os alunos do último ano do ensino médio. Mesmo assim, não deixa de ser uma perda de tempo e de dinheiro. Só aqui no Distrito Federal, mais de 7 mil estudantes tiveram a data da prova modificada por conta das ocupações nas escolas. A mensagem que a Ana Alice recebeu comunicando sobre o adiamento da prova do Enem ainda está guardada no celular. Ela, que estava estudando desde o início do ano para fazer o exame, não recebeu com bons olhos a notícia da mudança da data. Atrapalhou, porque eu estava no foco desde o início do ano. Aí, quando eu estou uma semana de fazer a prova, eu recebo a mensagem que foi adiada, meio que tirou o meu chão. Para que eu vou estudar, né? Aí eu desanimei. Com tantos compromissos nessa reta final do terceiro ano, tem sido difícil manter a concentração. Os últimos dias na escola tem foto, tem formatura. Então, não tem como focar de novo, entendeu? Já deu tempo. Mais de 271 mil candidatos em todo o país estão como a Ana Alice, tentando manter o foco nos livros para não desperdiçar a oportunidade oferecida pelo Enem. No Distrito Federal, são 7.500 inscritos que farão o exame nos dias 3 e 4 de dezembro. Pois é, só que as datas coincidem com as provas do Pais da UNB, que serão aplicadas para os alunos de primeiro e segundo anos do ensino médio. O objetivo era treinar e as notas não seriam usadas. Mas, além da frustração de não conhecer o exame, eles ainda perderam o dinheiro da inscrição. É realmente foi uma pena, né? Porque eu ia fazer como treineira, eu ainda sou do segundo ano. Mas, acabou que eu perdi a oportunidade de saber como é a prova e também perdi o dinheiro da inscrição. Aí, agora eu vou ter que fazer só o Pais mesmo, porque é o que realmente vale para mim. Agora, para evitar que outras ocupações prejudiquem a nova aplicação do Enem, o Ministério da Educação traçou um planejamento. O que vai levar em consideração, naturalmente, locais que facilitem o acesso daqueles que vão submeter o Enem de um lado e, ao mesmo tempo, que representem também mais segurança para evitar qualquer tipo de intercorrência ou transtorno. É mais um episódio desse que a gente vem falando há muito tempo, né, Cláudio Humberto? A liberdade de cada um se manifestar democraticamente vai até onde não fere o direito do outro. E, nesse caso, a gente vê mais uma coisa daquelas, de que poucas pessoas prejudicaram, muitas, né? São 271 estudantes que vão ter que fazer essa prova nesse outro fim de semana. Exatamente. Você vê que são 271 pessoas prejudicadas por um grupo que, somando no Brasil todo, não dá mil manifestantes, não chega a mil manifestantes. São o que o Donald Trump está chamando lá nos Estados Unidos de manifestantes profissionais. São militantes de organizações partidárias que estão aí apenas para causar transtorno ao governo e, com isso, acaba transtornando a vida das pessoas, prejudicando quem não tem nada a ver com isso. Pessoas, inclusive, das quais esses movimentos acabam se afastando por prejudicá-las. Não matarás. O sexto mandamento da Bíblia inspirou uma nova operação da Polícia Federal nesta manhã. A suspeita é de que um grupo de extermínio vinha atuando no estado de Goiás. Três pessoas foram presas, entre elas um tenente-coronel da Polícia Militar Goiana. Mais informações ao vivo com a repórter Erika Blaine. Boa tarde, Erika. Olá, Sérgio. Boa tarde. Boa tarde a todos. Pois é, nós estamos aqui na sede da Polícia Federal, onde ocorre, nesse momento, a coletiva de imprensa. Não foi falado muita coisa ainda, estávamos no início da coletiva, os delegados estavam ainda falando que eles estão numa operação que ainda está em andamento, mas foi confirmada, sim, essa prisão do coronel, tenente-coronel Ricardo Rocha. Ele que é um dos comandantes da Polícia Militar do estado de Goiás e foi indiciado pelo homicídio aí de dois jovens moradores de Formosa. Esse crime, ele ocorreu em 2010. Os jovens ficaram como desaparecidos, os corpos, inclusive, ainda não foram encontrados. O objetivo da Polícia Federal é justamente prender, investigar, saber mais detalhes e prender os responsáveis que fariam parte aí de um grupo de extermínio, que estariam matando pessoas criminosas ou não. Esse grupo já teria sido aí responsável pela morte de mais de 100 pessoas, independente aí se cometeram crimes ou não. O que também não justifica, né? O criminoso, ele não precisa ser morto, ele precisa pagar a pena. Mais detalhes a gente vai trazer para vocês na próxima edição do Bande Cidade, que começa às 10 para as 7 da noite. Nossa equipe vai voltar para a coletiva e saber mais detalhes aí dessa operação Não Matarás da Polícia Federal. Até mais. Obrigado, Erika. E olha só que dado assustador, ainda continuando nesse assunto de violência policial. Em 10 anos, a polícia do Rio de Janeiro matou quase o dobro do que a polícia dos Estados Unidos, de todo o país, tá? Estados Unidos. A tendência preocupa e a segurança pública está na mira do governo federal. Quem traz os detalhes agora ao vivo aqui no estúdio também é Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Oi, Sérgio. Muito boa tarde para você, para o Claudio Humberto, para todos que estão acompanhando. Uma ótima sexta-feira para todos. Um assunto que realmente preocupa e tem que preocupar. Para você ter ideia, hoje o ministro da Justiça vai se encontrar, vai se reunir lá em São Paulo, às 3 horas da tarde, com coordenadores da Polícia Civil de todo o país, exatamente para debater essa questão da segurança pública no país, né? Falar também sobre os presídios. A gente vê aí que a própria presidente do Supremo Tribunal Federal, ela iniciou aí uma visita aos presídios, esteve recentemente aqui na Papuda, pode comprovar de perto essa dificuldade, essa superlotação. O fato é que quando se fala em segurança pública, você não pode olhar para ações isoladas, né? Você tem que olhar para um todo. E um dado que chama bastante atenção, que foi exatamente esse que você falou aí, essa questão do quanto a polícia, especificamente do Rio de Janeiro, matou. Para você ter uma ideia, Sérgio, nos últimos 10 anos, 8.052 pessoas foram assassinadas no Rio de Janeiro por policiais. 8.052 pessoas. Se você for pegar os 50 estados que compõem os Estados Unidos nesse mesmo período, ou seja, nos últimos 10 anos, este número foi de 4.526 pessoas. Então, a gente está falando de um estado do Brasil e a gente está falando de 50 estados dos Estados Unidos que compõem todos os Estados Unidos. Então, é um número assustador, de fato, que a gente não pode fingir que isso não está acontecendo. De janeiro a setembro deste ano, a mesma polícia do Rio de Janeiro matou 635 pessoas. No ano anterior, ou seja, em 2015, este número foi de 645 pessoas. Então, proporcionalmente, é bem possível que a gente feche, portanto, esse ano aí com um número de mortes superior ao ano passado. São muitos números, confunde, né? Mas o fato é que, realmente, algo precisa ser feito com relação a isso e nós estamos falando de números oficiais, de números registrados. É claro que existe uma subnotificação muito grande com relação a isso. Policiais, muitas vezes, matam em várias situações, em vários aspectos. E isso não vem, esses números não são registrados. E, por outro lado, também a gente sabe que a própria situação dos policiais também é bastante complicada. No Rio de Janeiro, em São Paulo, eles evitam, por exemplo, pegar ônibus e sair às ruas fardado porque podem ser assassinados pelo simples fato de serem policiais. Então, é uma situação muito complicada no nosso país que os governantes, de fato, precisam enxergar isso, encarar com muita seriedade. E, como a gente falou, são vários aspectos que precisam ser analisados. Também a questão dos presídios, a questão da violência como um todo. A gente deu um dado alarmante esses dias que 160 pessoas, em geral, são assassinadas no Brasil todos os dias. Então, é isso. Vai ter essa reunião hoje entre o ministro da Justiça e esses representantes aí da Polícia Civil. Mas, é claro que o governo, de fato, tem que olhar com mais seriedade para esses números, né, Sérgio? Ok, muito obrigado pela sua participação, Renata. E, realmente, essa aí é aquela situação de que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Policiais estão matando muito, mas policiais também não podem se apresentar como policiais no metrô ou no ônibus. É uma situação complicada, né, Cláudio Humberto? Porque, tudo bem que ninguém quer uma política, uma polícia, relações públicas, que é uma polícia firme, mas também não quer uma polícia matando desse tanto, né? É, pois é. Olha, esse assunto é tão complicado, porque, mas nessas estatísticas que se divulgam frequentemente, de quantas pessoas morreram em 10 anos, ou quantas pessoas a polícia matou em 10 anos, quanto já matou este ano, mas ninguém menciona quantos policiais foram assassinados nesse mesmo período. A polícia do Brasil mata muito, porque também morre muito no enfrentamento do crime. O nosso problema aqui é um problema de legislação. A nossa legislação é absolutamente condescendente com o crime. Por que é que policiais americanos matam menos nos Estados Unidos? Porque eles morrem menos nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque lá, criminoso, vai preso, é condenado, e ele cumpre toda a sua sentença. Ele fica preso por toda a sua sentença. Aqui, as pessoas no Brasil cometem crimes horrorosos, crimes hediondos, crimes de assassinato, de latrocínio. Pessoas são sequestradas e mortas. Outras são mortas depois de serem roubadas. E o sujeito, quando é condenado, o que não é frequente, quando é condenado, se tiver bom comportamento, como se não fosse a obrigação de todos nós, dentro e fora da cadeia, de termos bom comportamento, eles recebem o benefício de ir para casa depois de cumprir apenas um sexto da pena. É a reincidência dos crimes que torna os policiais mais violentos, porque ele está lidando com gente que acha que cometer crimes vale a pena. No caso deles, valeu a pena, porque eles cometeram crimes e ficaram pouco tempo presos. Eles saem da cadeia arrogantes, eles saem da cadeia já com a opção de vida, de seguir no crime para sempre. E quando encontram a polícia, eles tentam matar os policiais. É isso, essas estatísticas são todas muito preocupantes. A polícia no Brasil, até por despreparo, mata muito, mas também morre muito no enfrentamento dos criminosos. E um dado também muito importante que foi divulgado hoje, que no Rio de Janeiro também mais de 90% dos inquéritos sobre assassinatos são arquivados. Quer dizer, não chegam ao seu final. Veja a seguir. Capital amanhece sem ônibus e sem aulas em dia de paralisação nacional contra a PEC, que cria um teto para os gastos públicos. Bande Cidade, volta já. Dê-lo com a dor, ochtenta. E aí